Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e vamos conversar um pouquinho sobre CryptoPlanes, né? Impressionante o que tá acontecendo no ativo, cara. A gente viu aí o lançamento do token do Ceguard, a gente viu o lançamento do jogo do Ceguard, agora a gente tá vendo aí a listagem do Cepan na Gate e nada está mudando a movimentação do Cepan. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que tá rolando nesse ativo aí, nesse exato momento, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, eu já tô aqui com o gráfico na tela e vamos conversar um pouquinho sobre toda essa movimentação de precificação desse ativo bem feia que tá acontecendo aí agora, tá, gente? Você vê que ele tá caindo de forma precificada e lenta pra um lado só. Só pela distância que ele tá trabalhando da LTB, você consegue entender, né, que ele tá caindo aos poucos, sempre acompanhando, né, a LTB, justinho ali, ó, sem romper, tudo mais, vai sempre devagarzinho, o que é bem complicado, né? Você vê que uma movimentação brusca, ele fica desgarrado da LTB, olha só como ele desgarra. Aqui também, ó, movimentação brusca, ele fica desgarrado. E nesse instante não, cara, ele tá indo de forma lenta, só pra um lado. Já rompeu a barreira de 2 dólares, olha só, vou puxar aqui agora, tá? Antes de eu puxar, vale ressaltar isso, tá? Gente, eu sempre falo isso aqui e vale sempre, né, fixar isso na cabeça de todo mundo. Cara, uma movimentação forte sempre vai ter uma correção severa. E na maioria dos casos, cara, essa correção pode sim chamar o ativo de volta pro patamar que tava trabalhando anteriormente, tá? Então é por isso que eu falo que uma movimentação muito forte é muito, entre aspas, melhor pra gente, vamos dizer assim, do que essa movimentação que tá acontecendo agora, que é uma precificação lenta, só pra um lado, tudo mais, devagarzinho, onde a gente não consegue distinguir um ponto de projeção, entendeu? Então isso aqui é bem complicado o que tá acontecendo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o rompimento dos 2 dólares. Olha só, vou dar um zoom aqui só pra gente entender. Olha só, cara, os 2 dólares tá aqui, tá? Movimento clássico, tá, rapaziada? Movimento clássico de rompimento de resistência ou suporte, tá? Nesse caso aqui era um suporte que agora foi rompido. Olha só, rapaziada, rompimento padrão, tá? Rompeu, fez um fundinho bonitão, já fez pullback no antigo suporte que agora ele já tá trabalhando como resistência, tá? Pra ir testar novamente o fundo. Ele tá indo testar novamente esses 1,50 aqui, né? Que foi essa minimazinha aqui. Ele provavelmente deve ir testar aí agora, tá? Mas movimento clássico, tá? De rompimento, coisa bem feia que tá acontecendo. Como eu falei, né? Alguns vídeos atrás, o problema desse ativo é que ele não tinha nenhum ponto legal abaixo dos 2 dólares. Ah, Yuri, tem 1,50. Puxa aí pra trás que tem 1,50, né? Que foi esse topo aqui mais ou menos. Deixa eu puxar uma linha aqui, vamos lá. Cara, tem 1,50? Tem, olha só. Foi esse topinho aqui. Mas sendo totalmente sincero, cara, eu só vejo um topo, né? No 1,50. Não tem nada além disso, tá? Então não tem como falar que pra baixo dos 2 dólares agora, tá? O ponto mais importante é 1 dólar. É 1 dólar. Não tem como eu não falar isso, tá? Porque 1 dólar realmente é o ponto mais importante. Tanto pela resistência natural de 1 dólar, né? Que a gente sabe que 1 dólar é muito impactante pra qualquer ativo. E também a gente, vamos levar pela lógica da parada, né? Quanta gente aí não tá esperando o ativo bater 1 dólar pra poder entrar no jogo, pra comprar a CEPAN e tudo mais. Tem muita gente esperando isso, rapaziada. Muita gente mesmo. Há meses, né? Há meses não, né? Um mês, sei lá, quando o ativo tá rolando. Olha só. A última vez que o ativo bateu 1 dólar. Deixa eu puxar uma linhazinha aqui pra gente entender. Olha só. 1 dólar. Última vez, meu parceiro, que o ativo bateu 1 dólar. 25 de outubro foi a última vez que ele encostou a barreira de 1 dólar. Então, cara, você vê. Tem 2 meses aí, cara. O pessoal tá aqui, ó, com a faca, né? E o garfinho na mão, só esperando ele voltar. Então é bem provável que ele só venha a parar, tá? Essa queda aí. No 1 dólar que o pessoal provavelmente vai entrar comprando bastante, fazendo bastante aporte, tá? Ah, Yuri, você tá falando que 1 dólar ele vai parar e vai voltar tudo aqui, né? Quando ele chegar no 1 dólar ele vai subir. Não, cara. Eu só tô falando que vai ter uma resistência na hora que ele chega lá, tá? Basicamente é isso. E agora, por exemplo, considerando, né, esses 2 dólares aí, ó, como rompido, é bem provável, cara, que ele continue essa movimentação pra baixo, tá? É bem provável. A movimentação lógica, depois desse rompimento bonito que aconteceu aqui, tá? É justamente, né, a continuação, né, dessa precificação aos poucos pra baixo até bater aqui, ó, no 1 dólar que tá logo aqui embaixo. Tá pertinho, né? Pertinho já. Até ele encostar embaixo, tá? Então, basicamente, cara, eu tô fazendo esse vídeo só pra explicar pro pessoal que eu sei que tem muita gente que tá comprando aí agora, tá? É, como eu falei, né, cuidado pra não pegar faca caindo, tá? Esse ativo, rapaziada, já tá caindo há muito tempo. Então, você comprando agora, você basicamente está assumindo o risco tentando entender que ele vai parar de cair agora. É basicamente isso que você tá fazendo, tá? O ativo já tá caindo há mais de um mês, rapaziada. Eu já falei isso aqui também, né, que ele tá caindo há bastante tempo. O negócio já veio, tá? De 7 dólares, tá? Não é porque você comprou agora em 2 dólares que o negócio vai parar de cair, tá, gente? O negócio já está em tendência de queda. Quem comprou agora já sabia disso, sabia que tava em tendência de queda, tava caindo há muito tempo. Então, você tem que entender que não é só porque você comprou agora e entrou no jogo agora que o negócio tem que parar de cair, tá, gente? Realmente, como eu falei, tá em tendência de queda. Ponto mínimo agora do ativo, pela minha visão, tá? Ele tem que respeitar esse ondoleta aí, como eu falei. Ele tem que respeitar, cara. Não tem outra forma, tá? Ele tem que vir aqui agora. É bem provável que ele venha testar ondoleta. Ele tem que respeitar esse ondoleta. Porque, cara, agora eu vou ressaltar uma coisa aqui pra você, botar na sua cabeça e entender, tá? Ele vindo aqui agora e fazendo esse rompimento direto do ondoleta já é algo muito, mas muito dramático pra esse ativo, tá? Então, pelo amor de Deus, fica de olho aí nas suas posições e tudo mais, no que você quer fazer, porque o rompimento da barreira de um dólar desse ativo é algo, literalmente, pô, a gente não pode nem pensar nisso, cara. Sério mesmo. Eu até mudei o semblante aqui, porque a gente não pode realmente nem pensar nessa possibilidade, beleza? Basicamente é isso, cara. Eu queria falar um pouquinho de rompimento. Olha só, cara, que interessante, né? Você vê o rompimento que tá acontecendo aqui agora. Olha só o que eu falei, né? Ele veio, rompeu, fez uma mínima, já testou pra continuar fazendo rompimento, fazer aquele pivôzinho, né, de rompimento. É assim que você pega o rompimento, tá? Tem muita gente, cara, que gosta de entrar, que entrou agora no mercado ou então quer trabalhar com rompimento e não sabe trabalhar rompimento. É dessa forma aqui, tá? Sempre quando você vê um suporte, uma resistência, rapaz, e você quer fazer uma entrada achando que aquilo ali vai romper, você não vai comprar ele na hora do rompimento. Não, porque pode ser um rompimento falso, né? Então você espera ele fazer o rompimento, fazer o teste daquela região, e aí sim você faz a compra, ou, no caso, a venda, se você estiver trabalhando no mercado futuro, né? Aí você faz a compra pra pegar pelo menos esse teste de topo que ele tinha feito aqui, tá? Você não vai pegar um movimento absurdo, não. Você vai pegar só pelo menos esse teste de topo que ele vai fazer com certeza, que inclusive ele fez aqui, né? Ele fez o rompimento, já veio e já testou mais uma vez aqui na mínima desse vermelhão, tá vendo? Basicamente é assim que você pega um rompimento, tá, rapaziada? Cara, sobre movimentação do gráfico, é somente isso que eu posso passar, tá? Infelizmente. A questão de volume, o rapaz falou pra eu falar, Yuri, fala do volume. Cara, o volume tá normal, tá vendo? Movimentação normal do ativo, rapaziada. Ele tá só se precificando aos poucos, não tem jeito, tá? E, como eu falei, né? A tendência realmente é de queda e a tendência é que ele venha a bater nos 1 dólares mais uma vez, beleza? Basicamente é isso, tá, rapaziada? Se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, por gentileza, meu carinho, compartilha aí, curte, se inscreve no canal. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho